Boa tarde pessoal, me saiu agora no mal do serviço, fazer um guarda-corpo aqui com vidro temperado Aqui já tem um murinho aqui né, então eu só vou complementar até chegar na altura aqui de 1 em 10 Que é a altura padrão, estabelecida pela norma, regulamentadora de relação a guarda-corpo Eu vou estar fazendo o serviço aqui, estou filmando antes aqui para vocês verem como é que estava e como é que vai ficar depois Já cheguei com as ferramentas todinha Parafusadeira, serra, esquadria É isso aí pessoal, logo mais estarei fazendo outro filmagem com o serviço pronto Falta todo o trabalho Valeu galera